Corrosão generalizada, desprendimento do concreto e rachadura na placa principal são só alguns dos problemas que o viaduto Marechal Mascarenhas de Moraes, localizado na rua Caetano Moura, na Federação, apresenta. À primeira vista, os problemas não parecem ser tão emergentes, mas se uma simples pedra como essa de concreto se desprende e cai, Quem está aqui embaixo é que pode sofrer as consequências, seja um transeunte ou um motorista. As calçadas aqui é cheio de buraco, viaduto todo rachado, dá medo de passar, uma capital como Salvador. Está caindo, está caindo, você não tem segurança, tem uns blocos dele por sinal que quando você vai passando, você acha que vai cair. Conversamos com esse especialista em estrutura e construção civil e ele confirma que já passou do tempo desse viaduto passar por uma manutenção. Aqui nós temos corrosão de armadura, a gente tem aqui um ambiente agressivo, próximo ao mar e tem incidência de salinidade. Temos também transeuntes que acabam urinando, tem o efeito da urina, tem o efeito também das vibrações dos veículos automotores que podem gerar microfissuras. Quando a gente olha aqui a plataforma inferior da laje, a gente consegue notar ali a ocorrência de vários pontos de corrosão, de certa forma generalizados e vários trechos que o concreto está desplacando. Então é um viaduto que ele tem apresentado uma perda de desempenho e que demonstra que há uma necessidade de uma manutenção preventiva. Fatores como ações do tempo, veículos pesados e até a vegetação ao redor podem causar um desgaste da estrutura. E para avaliar a condição desse concreto nesse viaduto, a gente vai fazer agora um procedimento químico. Não é isso, Francisco? Exatamente. Eu vou aplicar aqui uma solução química de finofitelina e aí a gente vai avaliar aqui na região próxima armadura, que onde ficou rosa significa que eu tenho proteção alcalina e nas regiões mais próximas que ficou transparente não tenho proteção. Então significa que essa armadura perdeu a proteção e por isso ela gerou um processo de corrosão que desplacou esse pedaço de concreto. Os mesmos problemas se repetem em outros pontos de Salvador, como os viadutos da Aquidaban e Ogunjá. Segundo dados da Secretaria de Manutenção da cidade de 2021, cerca de 22 viadutos passaram por manutenção. Nós como moradores pedimos uma atenção em especial do órgão competente com o viaduto. Vamos cuidar da nossa população, do ser humano, porque é demais, isso aí não pode acontecer. Sim.